Fala galera! Está começando o segundo episódio da série Começando do Zero USA Juntos, iremos preencher toda a papelada necessária Para você tirar o seu passaporte E o seu visto Vou ensinar você a preencher o DS-160 A você fazer aplicação, como se portar no consulado E tudo aquilo que eu fiz por diversas vezes Eu já tive mais ou menos uns 4 vistos Todos aprovados Sempre tive muito cuidado com o preenchimento No episódio 3, eu vou ajudar você já lá nos Estados Unidos Vamos tirar o nosso visto Vamos viajar juntos E você vai entender como fazer tudo passo a passo Quando você bota o pé nos Estados Unidos Fiz isso mais de 50 vezes E tenho certeza absoluta que eu vou te ensinar A melhor forma de alugar um carro Comprar um carro, um apartamento O que você deve fazer Se vale a pena você ir para um hotel Alugar um imóvel Tudo aquilo que as pessoas têm de dúvida Emprego nos Estados Unidos Eu não sei Esse visto agora é para turista Vamos passear primeiro Depois nós vamos explicar um pouquinho mais Sobre tudo necessário Para você tomar a decisão de morar definitivamente nos Estados Unidos Então Tudo começa aqui Na Polícia Federal Quando você deseja fazer uma viagem internacional Você tem que se preocupar em tirar primeiro o seu passaporte O meu Eu tirei tinha 21 anos de idade E vou falar a verdade Demorei 5 anos para tomar a decisão de viajar E fui viajar só aos 28 Quando eu fui me organizar Fazer visto, essas coisas Mas eu sempre tive meu passaporte Tive até que renovar Tirar de novo Porque na época a validade era só de 5 anos Por que? Você nunca sabe o dia de amanhã Ter um passaporte É o seu direito cívico Direito de cidadão Todo cidadão deveria ter seu passaporte Você nunca sabe o dia de amanhã E não tê-lo Atrapalha com certeza seus planos Estamos juntos Sigo com vocês Vamos continuar Vamos mostrar o passo a passo Vamos tirar o nosso passaporte primeiro Se você já tem o seu Dá a adiantada Para lá na hora que eu estou lá na embaixada Na frente da embaixada do visto Esse aí é um episódio bem interessante Vamos direto para o visto Tanto faz Se o seu destino é Estados Unidos Ou qualquer outro país Europeu Em qualquer lugar do mundo Sem o passaporte Você não faz nada Vamos lá Bom, vamos lá galera Como eu disse Tudo começa aqui O objetivo principal é tirar o seu passaporte Para você que já tem o passaporte Vale a pena você acompanhar Até para indicar esse vídeo Para pessoas que pretendem tirar Mas eu vou fazer de um jeito bem facinho Vai no Google E digita passaporte Muita gente fica Ah, qual o link? Como é que eu faço? Tem que ir na Polícia Federal Não tem que ir em lugar nenhum É tudo feito por aqui Onlinezinho Passaporte Você vai ter a página da Polícia Federal Você não vai clicar aqui Clica já nessa opção Logo abaixo aqui Passaporte O nomezinho que tem embaixo O Google já te dá várias opções Essa é importante para nós Entramos aqui em passaporte Você vai ter Requerir um passaporte para brasileiros Então você vai clicar aqui Requerir um passaporte para brasileiro Vai abrir a página da Polícia Federal Eu já tinha deixado ela aqui aberta Para poder fazer o passo a passo com vocês Então, com essa aqui ainda está carregando Vamos pegar uma que já está pronta Bom, o preenchimento é muito simples Gente Seus dados pessoais Não tem mistério É nome, sobrenome, nome completo Aqui você vai colocar o nome completo Dos seus pais Do seu pai e da sua mãe Vai nomear o sexo dele Gente, aqui uma aspas Uma boa Isso existe Masculino e feminino Eu só conheço esses dois gêneros na face da terra Não especificado para mim É crime Mesmo que eu seja um homossexual Mesmo que a opção sexual seja diferente da qual está no meu documento O que vale legalmente Estamos falando de um documento legal O que vale legalmente É o que está na minha identidade Então, se na minha identidade Diz que eu sou homem Mesmo eu estando transvertido de mulher Eu sou homem E acabou Ou então Se eu fiz a alteração Eu fiz a alteração judicial Para a opção sexual ser outra E virei mulher Eu virei mulher Documentalmente Então, meu sexo é feminino Mesmo que eu tenha nascido homem Gente, é tão normal Isso é natural Felizmente, as pessoas hoje aceitam isso de uma forma mais fácil E o governo não aceita Como pode o governo federal fazer uma cagada dessa? E a polícia federal permitir que uma pessoa seja considerada não especificado? Por quê? É ter, extraterrestre, é doente Entende? Vem de outro planeta Porque só tem homem e mulher nesse mundo Mesmo aquele que nasceu homem e resolveu ser mulher Ou mulher que resolveu ser homem Por opção própria, pessoal Ela se tornou homem Então ela é masculino Ela nasceu feminino Mas virou masculino Acabou Ela não pode ser não especificada Não especificada é uma coisa doente mental Entendeu? Não dá para aceitar que o governo continue fazendo essas coisas Vamos continuar O que é mais importante Isso é um absurdo O que só acontece no Brasil Essas cagadas Bom Se você é emancipado Isso, obviamente Vai de acordo com o seu dado nascimento Se você tem 18 anos, 19 anos Precisaria ter 21 E você fez uma carta de emancipação Se os pais fizeram para você Clica aqui, emancipado Estado civil Vamos seguindo aqui Local de nascimento Nomes anteriores O que é esses nomes anteriores? A senhora se chamava Maria Fernandes Aí ela casou com um cara que tem sobrenome Miranda E passou o sobrenome para ela O nome dela passou a ser Maria Fernandes Miranda Então qual era o nome dela anterior? Maria Fernandes Qual o motivo da alteração? Alteração matrimonial Ou por decisão judicial No caso, inclusive, das pessoas que mudam de sexo e mudam de nome Bom, vamos lá Próximo Próximo passo Documento de identidade Identidade mesmo Gente, vocês não precisam tê-la em mãos Mas vocês vão precisar ter aqui a data de emissão É importante ter seu documento de identidade mesmo Muitas pessoas hoje usam habilitação para tudo Precisa de documento de identidade CPF No caso, se for menor CPF também do responsável Certidão Isso é para menor de 12 anos de idade Aqui quando você clica Ele diz, ó Apenas necessita preenchimento para menor de 12 anos Certidão de nascimento Observem, gente Que ele tem aqui, ó Para ajudar você em tudo Título de eleitor Título de eleitor Tem que colocar aqui Para todos com 18 até 70 anos de idade Tem que colocar todas as informações No dia da entrevista Você tem que levar Os dois últimos comprovantes de votação Ou ir na zona eleitoral E pegar certidão negativa Caso você não tenha votado Justificar Se tiver uma multinha a pagar E pegar certidão negativa A Polícia Federal não vai te atender sem isso Situação militar Isso é todo mundo Que é para os homens, né Tudo aquilo que você não tem que fazer Não precisa preencher, tá Não tem situação militar Não preenche Passaporte anterior Tem que colocar os dados Senão você vai ter que pagar uma multinha Então passaporte anterior Vamos para o próximo Dados complementares Como sua profissão E seu e-mail É importante colocar a profissão Eu acho, tá É obrigatório, na verdade Você tem que ter uma profissão Nem que seja estudante E o seu e-mail Endereço da sua residência Você vai colocar aqui Próximo Local de atendimento Local de atendimento No meu caso Eu escolheria aqui Brasília E ele Na hora que eu vou finalizar Enviar Ele vai me dar Que está tudo ok O que não estiver ok Ele vai marcar No nosso caso A gente não preencheu nada Ele vai dar Que não está certo Bom gente Quando você conclui aqui Finaliza Ok Ele vai te dar aqui A documentação necessária Verifica a sua documentação necessária Você tem tudo aqui Solicite a emissão De passaporte Aqui são as dúvidas Que você pode tirar daqui Você vai pagar Ok Uma guia Ele chama aqui de R.O. E com essa guia Você tem que apresentar essa guia Na sua entrevista Junto à Polícia Federal É um posto da Polícia Federal Que tem próximo da sua casa Verifique Você viu lá De acordo com o estado Ele vai te dar o posto mais próximo Ok E aqui ele vem explicando direitinho Compareça Ao Departamento de Polícia Federal No livro de documentação exigida No item 1 Só você clicar aqui Documentação necessária E junto com o seu pagamento Não é necessário tirar foto Antigamente tinha que levar foto Não precisa mais Tá Em alguma unidade do DPF Tá tudo aqui bonitinho Gente É bem fácil Documentação necessária E você vai ter aqui Passaporte comum para brasileiros Passaporte de emergência Aí você clica aqui Mais uma vez Ele vai te dar toda A documentação necessária E o passo a passo Bem fácil né gente A parte da Polícia Federal É um espetáculo Um abraço Vamos seguindo agora Vamos partir para o visto Próximo vídeo Falando sobre o visto Mas antes Vamos dar uma passeada na rua Seguindo agora com o visto Chegou o grande momento O que todo mundo Mais me questiona E procura saber É como preencher o DS-160 Bom Primeiro eu vou me mostrar Como fazer sozinho Para que você não tenha Que pagar ninguém Para fazer para você E o caminho é muito simples Vamos no Google novamente É o jeito mais rápido E mais fácil Agendamento Olha que legal Visto Agendamento visto Eu vou usar essa palavra Aqui ó Aqui o registro é errado Agendamento visto Ele vai mostrar para você As opções que existem Mas eu vou clicar aqui Agendamento de visto Bem bacana Bem simples Gente Nós vamos entrar Na página toda em português Que vai lhe auxiliar A fazer passo a passo Observem Que a página está em português Ele é um comentário em inglês Mas Você tem aqui ó Iniciar sua solicitação Não clique aqui agora Tá bom? Nós vamos partir primeiro Para esse link aqui embaixo Por quê? Você precisa preencher primeiro O DS-160 Sem ele Você não tem Uma possibilidade de seguir Ele vai exigir que você tenha isso Então vamos lá Um lugar nesse link Para preencher o DS-160 Esse é o caminho gente Passo a passo Não fiz nada antes Aqui você vai mudar O seu idioma para português Para te ajudar na tradução Ok? A internet aqui é um pouco lenta Infelizmente Estou usando aqui O máximo que eu consegui no Brasil Você vai escolher aqui O local onde você pretende Retirar o seu documento No caso Brasil Mas você tem que escolher Qual a cidade Que são onde tem consulados Da embaixada americana Brasília No meu caso E você vai clicar Em No primeiro link Que vai aparecer aqui embaixo Que é iniciar uma aplicação Você tem Recuperar uma aplicação Ou revisar sua aplicação Nós vamos Iniciar uma nova aplicação Obrigado